Tô aqui ó, Cami Cami Pipas Hoje tô na loja do parceiro, hoje do Japa E aí meu parceiro, tranquilo, calma Tá fazendo o que aí, tá aprontando? Tô só fazendo os pipinhos aqui Aí a produção tá, meu, não pode parar né pai Só na live aqui com o camarão, põe ele lá Vai te pôr no vídeo, tá te pôr no vídeo já aí também Vai tá no YouTube, já vai tá no YouTube Vai tá no YouTube, depois tem a delar E aí, esses pipa aí? Vamos colocar no alto né Cadê? Mostra aí, tio beleza aí rapaziada Vamos ver se vai ficar na xepa hoje Se eu vou parar em algum dele ó Aí ó, brincadeira de hoje hein mano Bora pro relo né pai, CKP hoje né Ele vai aparecer no YouTube ó Obrigada CKP hoje, olha o que eu acabei de catar tio Tamanho Tamanho do bichão aí ó Tá pego papai, tá aí ó, guimedos pipa Só relo que voa tio Olha o tamanho aí ó Aqui dentro da casa aqui ó, a rabiola ali ó O resto da rabiola Tá ali o resto da rabiola Acabei de catar rapaziada Tá aí rapaziada ó, bichão Tá pego Vou colocar dentro da sacola agora O mano tá lá embaixo lá O mano ficou revoltado Tirei o paro em boca com ele Ele não quis Olha aí rapaziada, ganhei no paroinho Pra esse aqui ó Tamanho do bichão aí ó Tá pego CKP aqui em meio dos pipa Olha aí rapaziada, parei dois ó Parei nada, brincadeira Acabei de catar aqui truta ó Uma rabiola tá aqui ó A linha Aí eu vou puxar ainda a rabiola Acabei de pegar os dois mano Vê os dois rapaziada Junta aí ó CKP hoje lotando de pipa Apenas segundona aí ó Você que tá dormindo Perdeu tio Perdeu Olha a rabiola aí ó Puxar aqui ó Tirar Aí estourou, tá suave Tá aí rapaziada Olha o parceiro Daqui na laje Agradece hein pai Cê é louco Aí ó O parceiro pegou Tava na laje dele lá Enroscou pipa Esse daqui ó Obrigada Hoje CKP Olha o parceiro Cê é louco Pegou Olha o aparelho aí bichão Esse aí pegou né Ó Bonitão rapaziada Laminadão ó Louco mano Top hein mano E você vai guardar ou vai empinar? Vai empinar Vai empinar Vai tá que eu quero ver então Quero ver CKP Partiu rapaziada Rapaziada Toma CKP Pegou esse aí parceiro Peguei Peguei no alto Aí ó No alto Lotado Vai empinar Vai guardar Vai empinar Agora daqui a pouco Aí ó Fechou Tem um vindo aqui rapaziada Rapaziada CKP Olha o que tá na mão do menino E pelo jeito tá vindo o trabalho né pai Cê é louco mano Lotado CKP rapaziada Bombando Olha que bonita Que mano pegou aí ó Show de bola Parabéns aí bichão Vai empinar Vai empinar esse? Vai na rua Vai pro alto de novo Vai rapaziada Vai na rua aí Sozinho tio Vai se apavorar mano É ó Mais uma rapaziada Se liga Olha o parceiro Acabei de pegar mais uma Lotado de pipa hoje Rapaziada E aí meu pai Pegou mais um tio Olha mano Menino tá um nojo Truta Olha que bonito mano Top hein mano Sapone hein tio Olha que bonito Rapaziada Nunca foi tão fácil Tá pego né Tá pego Rapaziada Tá aqui no topo do morro Olha como o menor já pegou Pegou um preto Pegou esse rosa também Aí bichão Aí ó Tá pego pai E aí parceiro Pegou esse aqui também Aí o parceiro Pegou também ó Tá pego rapaziada Rapaziada Secap hoje Ó Galera hoje na xipa Olha que os caras parou A brincadeira dos caras Que deu hoje Segundona Ficou dormindo Moscando Aí papai ó Só relo que vou tio Olha os tipos Que os caras parou Secap mano Eu peguei uma parte Eu parei um monte Olha o tanto aí rapaziada Secap rapaziada Se liga Os caras parou com força Mano Tô buscando um alto aqui Tio Rapaziadinha aqui Me deu esse pipa E aí meu parceiro E aí achei Papai boa hoje Aí rapaziada Recheama sacola Tio Lotado de pipa Mano Tá aqui no terminal Aqui ó Tá esperando carona Tá aqui no terminal Secap mano Hoje não é ver Bate uma carteirinha aqui No Secap No festival Tá vendo de busão Aí o parceiro vai fortalecendo Na carona Tá vendo buscar nós Fechou rapaziada Mas depois vou mostrar os pipa aqui De um por um Da xepa que nós pegou hoje Fechou Já nós encontramos Num canto melhor aí Certo Gente Deixa eu mostrar a xepa de hoje Aí como que foi Tá ligado Só pra vocês verem aí Ó os pipa de hoje Mano Ó a xepa aí Como que foi Rapaziada Secap Mano Agradece rapaziada Aí mano Ela encostou na xepa aí Mano Catamos pipa Paramos Fora que No frio mês Certo rapaziada Mas é os pipa aí de hoje A xepa E aí parceiro A xepa A xepa A xepa A xepa Vai contar aqui Tá pego Pai Ó Esse Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quais os seus aí Parceirão Ó ele vai pegar o deles aí Rapaziada Que ele pegou Que ele enxepou hoje Certo Ó Laminada aí Que ele pegou Bonito Aí o x Aí ó Cruzão também Bonito Ó Bonitão Rapaziada E o pretão E o pretão lá Ó o pretão Rapaziada Tá pego Rapaziada Tá pego Aí ó O restante Rapaziada Foi o que eu peguei Aí aparei A xepa foi boa Top Deixa eu virar aqui A valeta Rapaziada A xepa de hoje É o que eu fiz É Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Rapaziada Minha xepa de hoje Foi nove Rapaziada Só hoje Só hoje Secap Fechou rapaziada Tamo junto É nóis Partiu Fui É é tímio Tchau Tchau Tchau